Música Fala galera! Sejam bem-vindos ao Doc Besides Nossa série aqui Que mostra essas cenas, esses momentos Essas histórias inusitadas sobre a vida do André Que você nunca ouviu E que com certeza não vão entrar no documentário Então se você está aqui pela primeira vez Já se inscreve no canal aqui Porque toda sexta-feira tem vídeo novo E aproveita e deixa seu like Você que já está aqui há bastante tempo Aproveita e deixa seu like aí Que você já está acostumado, né? Outro recadinho que eu tenho para vocês aqui É agradecer a você que contribuiu com a nossa vaquinha Para o primeiro filme Meu muito obrigado Mas não se esqueçam Temos mais três filmes para fazer Então eu vou dar três maneiras De vocês continuarem a nos ajudar Vamos lá? Primeira maneira É você adquirir nossos produtos, né? Já está disponível o DVD do filme Já está disponível a camiseta do filme E já está disponível a caneca do filme O DVD possui legendas em espanhol e em inglês Ele está recheado de bônus E tem o filme completo do episódio 1 Vale lembrar que o DVD tem uma tiragem limitadíssima Então corra para garantir o seu Você também quer a camiseta? Tá bom? Temos a camiseta também Essa linda estampa aí André Matos, o maestro do rock Temos também a nossa caneca Você aí que quer tomar o seu café Ou mesmo a sua cerveja Tem a sua caneca André Matos, o maestro do rock Adquira ela agora mesmo no site Que está aparecendo aí embaixo Segunda maneira Claro, a nossa vaquinha Você que já conhece a nossa vaquinha Está aqui, o endereço Contribua com o valor que você quiser Que você terá o seu nome Nos agradecimentos do filme É isso mesmo No final do segundo, do terceiro e do quarto filme Seu nome vai estar lá Como o do pessoal que já doou na primeira vaquinha Apareceu no primeiro filme Então não se esqueça Nossa vaquinha Terceira maneira Claro, alugando o filme Ele já está disponível aqui nesse endereço Está aparecendo aqui embaixo Você pode alugar ele E poder assistir aí no conforto da tua casa Com seus amigos Com a sua família Com a sua namorada Com o seu namorado Só pegar pipoca E assistir o filme Vamos lá São as três maneiras que você tem Para ajudar a gente A continuar A escrever no legado Do André Matos Maestro do rock Conto com você Nos vários encontros que a gente teve Teve momentos muito prazerosos E muita discussão filosófica e teológica Que ele gostava Inclusive ele falava Você é um grande teólogo Estamos no Rio de Janeiro Com o nome Eu tinha um recinto Meu ídolo Você também Meu ídolo A gente se encontrou E foi a ideia de fazer Alguma coisa juntos Para mim É uma grande honra No momento Eu já soltei o banco Há mesmo Há bastante tempo A gente já se encontrou várias vezes Aqui no Rio de Janeiro Em São Paulo Está muito atentrática? É Aí a gente está fazendo Esse Descomunificado aqui A música Você vai se casar E eu também cheguei E levei ele para um show Do Jesse Robson De blues Inclusive apresentar O pessoal da Metal Mania Para ele Para ele conhecer E esse O Shikrala aí Que é o baixista E o Nassif Baterista Estavam tocando Com o Jesse Robson Que é um guitarrista Do Mississippi De blues E a gente está com esse projeto bacana A gente realizou uma coisa Bem diferente Tem saído um resultado Muito interessante O cara é maestro O cara é teólogo E ele ficou Assim Alucinado Com a galera Tocando Ele falou Puxa A gente vai fazer Um trabalho Maravilhoso É uma coisa Que vai dar muito certo E se você não acredita Naquilo que você faz Uma acredita que o Vinci está fazendo Você pode até fazer Um bom trabalho Mas não vai ser bom trabalho Em breve A gente vai botar Alguns pedacinhos Para vocês irem acompanhando O que está acontecendo A fim de baixo Nós estamos aqui No Polo de Cinema Rio de Janeiro Nos quartel general E está sendo A incubadora De todas as nossas ideias E com certeza Vocês vão gostar Se vocês gostam desse cara E gostam de mim Vocês vão gostar do trabalho Eu gosto desse cara Vamos lá Lá estamos com vocês Nos apoiando Valeu Ele vinha aqui pro Rio Sozinho Ele comprava a passagem dele Como eu já contei Pegava um BRT Que é um ônibus aqui De linha comum Ele chegava A batia aqui No estúdio Ele era um cara Ele estava muito afim Isso tudo Por conta dele Não tinha empresário Bancando Não tinha ninguém pagando Isso Era uma coisa dele E ele Ele falou Vamos sair Vamos sair hoje à noite E a gente ia para os bares Ele gostava de um bom vinho Uma boa comida E a gente Debatia muitos assuntos Interessantes Inclusive sobre música Sobre bandas Sobre Sobre outras pessoas Outros relacionamentos Que ele teve Com bandas E tem muita coisa Que eu não posso revelar Claro Porque Então Inclusive Essas pessoas Que falam mal Às vezes Eu sei que tem cara De banda Sabe como é banda É tipo casamento Que se desfaz Aí sai todo mundo Falando um do outro Coisa e tal Ele tinha belos motivos Para De se defender E porque Ele tinha belos motivos De os caras Ficarem muito chateados Com ele Porque Na verdade O André Nasceu líder O André E é difícil Às vezes Quando você é líder As pessoas deixarem Se deixarem liderar Porque Fica sempre Aquela Disputa Pelo poder Ah Quem manda aqui sou eu Quem manda aqui É você Não sei o que E Mas Eu acho que ele sempre Foi um cara equilibrado Ponderado Nas coisas Ele tinha umas colocações Muito convincentes Eu Não acredito Que alguém Possa ter Alguma coisa Para condená-lo E nem falar mal dele Então Eu admiro muito o André E Foi muito bom ter conhecido ele Sinto muitas saudades André É master Te amo A Eu A CIDADE NO BRASIL